A Secretaria Municipal de Cuiabá confirmou a primeira morte em decorrência da mutação da influência, a H3N2. A vítima era uma mulher de 63 anos que estava internado em um hospital privado de Cuiabá. A vigilância epidemiológica foi notificada no dia 20 de dezembro de que um paciente tinha síndrome respiratória aguda grave. A morte aconteceu na última quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2021, mas a confirmação de que se tratava do vírus H3N2 aconteceu na terça-feira, dia 4 de janeiro, após o recebimento do laudo do exame e confirmação do Laboratório Central do Estado. É importante ressaltar que a síndrome gripal é transmitida pelas vias respiratórias, da mesma forma que a Covid-19. Por este motivo, mais uma vez, é importante destacar os cuidados necessários, como lavar a mão frequentemente, utilizar máscara, utilizar álcool 70% e manter o distanciamento e, na medida do possível, evitar aglomerações. Vale ressaltar ainda a importância da vacinação, não só contra a Covid, mas também contra a influenza.